Vem por casa, vem por casa. O que é que? Tá aqui o Dorlac parado, meu. O porteiro. Vai-me já dar trigger esta merda, morreu com ele aqui encostado. Oh, tá aqui, já ouvi-me fazer barulho. Tá aqui ele. Olha, só que não é. Oh, não me acredito nisto. Olha onde é que esse gajo está, pá! Esse gajo é demais. Tem paciência, tá um embutido aqui. Opa, tu não... sabes onde é que ele tava? Olha, usou lá que tava nas escadas, à espera do meu rush, mute. Eu faço o rush, mato, sabes onde é que tava o outro? Tás a ver à direita aquela janelinha que tens de saltar para lá em cima? Tá, tá, tá. Tá, 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 tá? Tá, tá. Tchau, tá. Ehhh...